O mercado de cosméticos de cozinha de operações plásticas começa a crescer em um ritmo que não pode mais ser ignorado. Um exemplo? Cada vez mais os homens estão indo para a cozinha, sejam como profissionais, seja como hobby, em grande parte das famílias. Esta é uma tendência pouco analisada nos livros publicados até hoje, mas ela, cada vez mais, se torna manifestada no universo em que vivemos. O autor, Paulo Stephan, apresenta neste livro dados estatísticos surpreendentes sobre essa realidade avassaladora. Título Os Homens Mudaram. Autor Paulo Stephan, editora Dash. 208 páginas, 2014. Título Os Homens Mudaram.